Olá pessoal, eu sou a professora Suliane e a aula de hoje é a aula de número 64, Principais Problemas Urbanos da América. Mas antes de começar a nossa aula, vale lembrar que você, estudante, que está fazendo as suas atividades pelo aplicativo Aula Paraná, clica no link número 1, preenche o formulário da aula de hoje e garante a sua presença. Quanto você, estudante, que por algum motivo está sem acesso ao aplicativo, é importante ficar atento às datas de retirada e devolução das atividades impressas na escola. E para todos os estudantes, tenham em mãos o caderno, a caneta, o lápis, a borracha, para que você possa fazer as suas anotações, fazer as atividades e, posteriormente, estar mostrando para o seu professor. Então, o principal, o objetivo da nossa aula de hoje é reconhecer os principais problemas urbanos da América. Lembrando que quando a gente fala em problemas urbanos, eles são bastante amplos. Então, nós vamos citar apenas alguns. E para a gente começar, nós vamos estar utilizando nessa aula a divisão, a regionalização cultural do continente americano. Então, nós temos, né, essa regionalização cultural dividida em duas Américas. América anglo-saxônica, que é composta por Estados Unidos e pelo Canadá, que são os países desenvolvidos do continente americano. E também, né, a América Latina, que é essa parte azul aqui do mapa, que são os países que, em geral, eles se caracterizam pelo baixo desenvolvimento econômico. E aí, nós vamos ter diversos países, inclusive, né, o Brasil. Mas, vale lembrar que nem todos os países da América Latina são tão pobres. Claro, nós vamos ter alguns países pobres, mas também nós vamos ter países ali em desenvolvimento, né, países emergentes. Mas nós vamos trabalhar com essa regionalização na aula de hoje. E para a gente começar, né, então, os problemas urbanos, eles sempre são caracterizados pela aglomeração de pessoas. Muitas pessoas na cidade, a cidade, ela não é planejada muitas vezes, né, a cidade, ela sofre ali com a deficiência da infraestrutura e isso, né, acarreta ali diversos problemas de ordem social e de ordem ambiental. E esses problemas, né, como eu já mencionei para vocês, gerados ali pela urbanização. Hoje nós temos, né, aí o mundo com mais da metade da população sendo ela urbana. Mas esses problemas sociais, eles vão ser um pouco diferentes quando a gente fala de países desenvolvidos, como Estados Unidos e Canadá, e países, né, subdesenvolvidos, como é o caso dos países da América Latina. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho de desemprego. Hoje vivemos uma situação, né, é um ano, esse ano de 2020, em que muitas pessoas acabaram perdendo o seu emprego por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo. Mas não é só a pandemia que gera desemprego, né, sempre houve uma grande quantidade de pessoas, né, desempregadas. Pessoas que acabam atuando no mercado mercado informal, que é aquele mercado onde as pessoas não têm ali os seus direitos de trabalhador, a pessoa não tem carteira assinada, né, não contribui muitas vezes com impostos, enfim. Esse mercado informal, né, ele, nós temos assim milhares de pessoas que estão incluídas neles, né, são pessoas que vivem ali, muitas vezes do artesanato, né, que buscam fazer alguma coisa para gerar renda para sua família, né, para trazer um pouco de dinheiro para dentro de casa. Então, o desemprego, né, ele provoca um grande crescimento de pessoas que atuam nesse mercado informal, como eu já falei, promove também o aumento da violência. Então, ele é uma das causas, né, do aumento da violência. Muitas pessoas acabam entrando, né, nessa situação ali de criminalidade, de roubo, de assalto, por conta, né, de estarem desempregadas. Não é a principal causa, é apenas um dos fatores que contribui para isso. Se nós formos puxar aqui para o nosso país, né, hoje o Brasil, ele conta aí com mais de 10 milhões de pessoas desempregadas. Então, é um número extraordinário, né, em todo o continente acaba sendo um número bastante expressivo. Outro problema que nós temos aí na cidade é a questão das moradias precárias, os aglomerados subnormais, né, que essas moradias, elas são conhecidas. E nós vamos ter, né, dentre essas moradias, por exemplo, a questão das favelas, que apresentam ali, né, casebres, casas em situações de risco, barracos, né. Muitas vezes essas moradias, elas são desprovidas de saneamento básico, de coleta de esgoto, né, de infraestrutura, as casas muitas vezes elas são construídas em áreas de risco, em morros, né. São lugares onde se acentua a questão do tráfico de drogas, mas a gente não pode deixar de falar que quando a gente fala em favela, nós não podemos generalizar essa população e dizer que todos são do crime, todos são de tráfico, não. É uma minoria, né, que acaba agindo nessas áreas. Então, quando a gente fala em favela, nós temos que pensar que ali tem muitas pessoas trabalhadoras, tem muitas pessoas honestas, né, tem as pessoas que estão ali porque não tiveram uma condição de ir para uma localidade, para uma outra região, né, e acabam se instalando nessas regiões por serem mais baratas. Há pouca infraestrutura, né, nas favelas, muitas vezes os governos investem em outras áreas da cidade, áreas onde abriga uma população que economicamente ela é mais favorecida. E aí as outras áreas, né, as áreas mais precárias, elas ficam, carecem um pouco de investimento e de infraestrutura. E daí nós vamos mostrar aqui nessa foto, né, o exemplo de uma moradia bastante precária lá, né, essa foto aqui, ela é do Chile, então o Chile, como outros países da América, sofre com problemas das moradias precárias. Nós podemos generalizar toda a América Latina aí, né, nós vamos ter países e cidades com essa situação de moradias precárias. Mais um tipo de moradia precária é a questão dos cortiços. Então o que são os cortiços? São aquelas moradias, né, que ficam geralmente nos centros urbanos, moradias, né, que são casas abandonadas, prédios abandonados, que eles acabam sendo ocupados, né, por pessoas que não têm outro lugar para ir, eles não têm condição de habitar em outro local, e aí eles acabam ocupando os cortiços. Qual é o grande problema dos cortiços, né? Porque não existe uma infraestrutura adequada para atender as famílias. As famílias ali compartilham do mesmo banheiro, as famílias compartilham do mesmo tanque para estar lavando as suas roupas, são muitas famílias, né, muitas vezes não tem água encanada, não tem energia elétrica e tem que se dar aquele jeitinho e isso coloca em risco, né, a vida do ser humano. Porque pode ocorrer ali um foco de incêndio, né, pode ocorrer uma situação de desabamento, porque são prédios abandonados que a sua infraestrutura já não está boa, né, a sua estrutura já não está boa. Então, e sem contar as condições de higiene, né, nesses cortiços que também acabam trazendo problemas para a saúde da população que habita esses locais. E na foto aqui, nós vamos ter o exemplo de um cortiço na cidade de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo, ela abriga a maior ocupação de cortiços na América Latina, né? Então, aqui é a fachada de uma dessas ocupações, como vocês podem observar. Continuando falando da questão das moradias precárias, é comum nós encontrarmos na cidade a questão dos loteamentos populares, né? E o problema desses loteamentos é que eles geralmente são clandestinos. Então, são terrenos que a população compra, né, com uma condição boa para ela pagar, geralmente ali a longo prazo, né, para que essa população possa estar pagando o seu terreno. Mas ela acaba construindo as suas casas ali, né, muitas vezes o próprio morador constrói, ou muitas vezes esse sistema de mutirão. E por que que isso não é bom? Porque muitas vezes, né, aquela obra que é feita ali, ela não é feita por um especialista, né? Não tem um estudo do terreno, se pode ou não estar construindo ali. Muitas vezes, né, corre o risco daquela casa vir a sofrer algum problema na sua estrutura, né? Então, assim, também é uma questão que é bastante preocupante. Mas, né, essas moradias precárias, ela é a opção para milhões de pessoas no continente americano, ok? Outro problema muito grave é a questão da violência. Então, todo esse crescimento da cidade, né, essa grande quantidade de pessoas na cidade é uma das causas do aumento da violência. Por que que ocorre a violência? Porque as pessoas acabam passando por dificuldades financeiras, né, por situação de fome, situação de miséria, desemprego, e isso é muito comum nos países subdesenvolvidos, que é o caso, né, dos países latino-americanos. Então, a questão da violência, ela engloba ali roubos, furtos, sequestros, né, homicídios, a questão da droga, a disputa por territórios, e isso a gente vê que tem sido casos cada vez mais comum nos centros urbanos. Então, aqui uma fotografia, né, exemplificando essa questão da violência, e a violência na América Latina é bastante crônica, né, ela é bastante expressiva. E como eu já havia falado, né, não se trata apenas de homicídios, mas de furtos, de roubos, de sequestros, de golpes, de outras situações também. Hoje, basta a gente ligar o noticiário, que a gente vai ver aí notícias de violência acontecendo a todo tempo, né. Os índices de violência nos países latinos, eles são bastante altos. Acontece nos países desenvolvidos? Sim, acontece também. Mas o índice, ele vai ser mais expressivo nos países subdesenvolvidos. Mais um problema ali social, né, dos centros urbanos, é a questão da mobilidade urbana. Então, toda essa quantidade de pessoas, elas precisam se locomover, né, dentro ali das cidades. E as maneiras que as pessoas utilizam para se locomover, vem a trazer problemas de ordem social e de ordem ambiental. E aí, nós podemos citar algum deles, como, por exemplo, sobrecarga de espaço, limitação do fluxo de pessoas e mercadorias, alto índice de acidentes fatais, ineficiência do transporte público, poluição do meio ambiente, congestionamentos. Toda essa questão da mobilidade, ela afeta diretamente a questão da saúde das pessoas. A poluição, ela pode trazer diversos problemas para a saúde da pessoa, né. Nós também temos cidades muito congestionadas, um fluxo muito intenso de automóveis, né, de veículos, por conta que o transporte coletivo, ele não dá conta de atender toda essa população, né. Ele falta um pouco de investimento nessa questão dos transportes coletivos, para que pudesse atender mais pessoas e isso faz com que mais veículos estejam na rua. E na fotografia aqui, a gente tem o exemplo, né, da cidade de Bogotá, na Bolívia, que é a cidade com o trânsito mais caótico da América Latina. Quando a gente fala em congestionamento, muitas pessoas, né, já remetem o seu pensamento à cidade de São Paulo, que realmente é um caos o trânsito, né, perde-se muitas horas ali no trânsito. Mas, Bogotá, lá na Bolívia, né, as pessoas passam ali muito tempo durante a semana no trânsito, né. É um trânsito bastante caótico. E agora, nós vamos para o nosso primeiro quiz. Então, agora é o momento, né, de você pegar o seu caderno, copiar a atividade e responder. Vamos lá. Indique três problemas sociais urbanos visíveis na América. Primeira opção, poluição sonora, poluição do ar e baixa criminalidade. Opção B, violência, poluição das águas e alto nível de escolaridade. Ou, a última opção, moradias precárias, violência e mobilidade urbana. Agora, a atividade é com vocês. 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 A atividade é com você. A atividade é com vocês. Então, pessoal, conseguiram responder a atividade? Vamos ver se você, estudante, acertou? Então, indique três problemas sociais urbanos visíveis na América. Então, quem colocou a última opção ali, moradias precárias, violência e mobilidade urbana, acertou. Por que a primeira está errada? A poluição sonora, a poluição do ar, ela causa problemas sociais também, mas elas são problemas de ordem ambiental. Mas a questão da baixa criminalidade, a gente vê que é o contrário, que é alto os índices de criminalidade. E na alternativa número dois, o que está errado aqui? O alto nível de escolaridade. Porque nós não vamos encontrar um alto nível de escolaridade de pessoas que estudam em todos os países da América. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os problemas ambientais. Então, nós comentamos sobre problemas sociais, que afetam diretamente a população. E agora nós vamos falar de impactos gerados ali na natureza por conta dessa grande quantidade de pessoas habitando os centros urbanos. Então, de uma certa forma, a população, ela acaba afetando direta ou indiretamente o meio ambiente. Nós temos aqui, né, o nosso primeiro caso é a questão das enchentes. Muito comum está se tornando a questão das enchentes, porque as cidades, elas estão cada vez mais pavimentadas, né, cada vez mais calçadas e isso faz com que a água da chuva, ela acaba não conseguindo infiltrar no solo, né. E aí a gente tem, na questão dos bueiros ali, uma grande quantidade de água sendo depositada e ele acaba que não vence, né. Toda essa água acaba ali transbordando, mas as enchentes também, elas são por outros problemas, né. Ela, às vezes os córregos acabam transbordando. Muitas vezes basta chover poucos minutos para que aconteça uma situação de enchente bastante grave. E por que que a enchente, ela é prejudicial, né. Primeiro que a contaminação da água, ela pode trazer doenças ali para o ser humano, o cólera, né. A leptospirose. E muitas pessoas também acabam perdendo os seus bens por conta dessas inundações, por conta das enchentes, né. Os móveis, os bens que ela tem dentro de casa, muitas vezes eles são levados ou são perdidos mesmo, né. Muitas vezes as pessoas têm que deixar a sua moradia, ter a água baixar para que ela possa voltar. Então, além de causar, né, prejuízos ao meio ambiente, as enchentes também causam prejuízos ao ser humano. E aqui na fotografia, né, a gente pode ver que as enchentes, elas também ocorrem em países desenvolvidos. Então, eu trouxe o exemplo para vocês de uma enchente nos Estados Unidos, né. Então, outra coisa que está também transformando aí essa quantidade de chuva, são as mudanças climáticas provocadas pelo homem. Ela intensifica essa quantidade de chuva. Então, a gente pode ver uma área aqui, né, nos Estados Unidos que está embaixo d'água. Então, não é um problema que ocorre aqui só aqui no nosso país. Ela ocorre em várias partes aí do continente americano. E vamos falar também um pouquinho da questão do esgoto, né. Então, o esgoto, o alto teor de matéria orgânica que é lançado, né, nos mananciais aí dos centros urbanos, né, são lançados pelas casas, são lançados pela indústria, é um dos motivos das razões de poluição das águas. Essa deposição de resíduos diretamente no solo, diretamente na água, a gente tem, assim, a rede de esgoto, ela não é 100% em toda a cidade. Então, nós vamos ter áreas, principalmente as áreas mais precárias, em que o esgoto, né, seja pelas casas ou seja pela indústria, ele é lançado no solo, ele é lançado nos rios e isso traz poluição para as águas, poluição para os solos, traz, né, diversos impactos de ordem ambiental. Outra questão muito séria nas cidades é a questão do lixo, mas aí, né, a gente, nós, ser humanos, nós produzimos muito lixo diariamente. A forma como nós consumimos os produtos hoje faz com que a gente, né, produza uma grande quantidade de lixo. E muitas vezes esse lixo, ele é descartado de maneira incorreta. Só que essa questão do lixo, ela não é só por culpa da produção pelo ser humano. Ela também, né, a gente precisa de uma política pública voltada para essa questão bastante rigorosa. A gente precisa de espaços para esses lixos serem depositados. Porque os aterros sanitários, onde muitas prefeituras depositam o seu lixo, né, jogam o lixo ali num terreno. Aí aterra aquele terreno, joga lixo, aterra novamente. Isso traz muita contaminação para o solo, traz contaminação para o lençol freático. Nós temos muitos lixões a céu abertos, onde os lixos ficam depositados ali, né, nos terrenos. Nós temos muito lixo sendo jogado na água. Então, a questão do lixo, ela é uma questão bastante grave, bastante séria, que vai desde a mudança dos nossos hábitos como pessoa, até a questão de políticas públicas voltadas para essa questão. Então, é um tema, assim, bastante preocupante. E aqui no exemplo, né, nós temos a imagem aqui no Brasil, né, de um depósito ali de lixo. Outra questão, né, de impacto ambiental, de problema ambiental, é a questão da poluição do ar. Por que que o ar, ele é poluído? E nos centros urbanos, essa poluição, ela é bastante acentuada. Por conta ali da grande quantidade de veículos emitindo poluentes, né, na atmosfera, por conta das atividades industriais que também poluem a atmosfera. E essa poluição, ela traz problemas para a saúde do ser humano, né, a gente pode adquirir ali alergias, asma, bronquite, rinite alérgica, pode acentuar esses problemas de saúde no ser humano. E ela também, né, a poluição, ela também acaba contribuindo ali para o efeito estufa. Porque a gente tanto, né, fala da questão do efeito estufa. Lembrando que esse efeito estufa, ele é algo que não é só provocado pelo ser humano. O ser humano, as suas atividades intensificam, né, a questão do efeito estufa. Mas não é só o homem que produz esse efeito. E aí nós temos aqui na fotografia, né, a cidade do México. Então, olhem, gente, nós podemos observar toda a poluição do ar, né? Então, você respirar nessas condições compromete a sua saúde. Imagine que essa poluição aqui, ela pode ser comparada a você estar ali fumando vários cigarros durante o dia, né? Então, a poluição do ar é algo bem sério. Temos também a poluição sonora, né? Essa poluição, ela não vai, ela não fica ali na atmosfera, né? Então, é uma poluição que acaba atingindo diretamente o ser humano. Então, o barulho, as cidades são bastante barulhentas, né? O barulho das pessoas que as pessoas produzem, o barulho dos veículos, né? Das indústrias, né? A cidade gera muito barulho. E isso pode trazer para a saúde do ser humano irritabilidade. Isso pode trazer ansiedade. Isso pode trazer depressão. Pode prejudicar a audição das pessoas. Então, também, né? É um tipo de impacto que acaba atingindo a saúde do ser humano. E, né? Agora, para finalizar, vamos falar ali da poluição visual. Essa poluição visual, né? Ela está aumentando nas cidades. Por quê? As pessoas têm que fazer a sua propaganda para que nós possamos, né? Ter vontade de consumir certos produtos. Então, muitos painéis espalhados pelas cidades, muitos folders espalhados. E isso faz com que a poluição visual esteja aumentando. Aqui nós temos como consequências dessa poluição a modificação do espaço público. A cidade, ela acaba perdendo a sua característica. A paisagem, ela fica comprometida. E também, ela pode trazer problemas para o ser humano. Porque, num trânsito, né? Você pode se distrair olhando um cartaz, uma imagem. E isso pode contribuir para que venha gerar acidentes ali naquele local, né? Os motoristas, os pedestres. Também compromete a sinalização de trânsito, muitas vezes, né? Aqui nós temos o exemplo na cidade de Nova York, lá nos Estados Unidos, né? Essa comunicação visual. Então, veja quanta informação nós observamos nessa imagem. E isso pode afetar a saúde do ser humano. Ele pode ficar estressado, ele pode ficar irritado também. Várias coisas podem acontecer. E não podemos deixar de falar, né? Como um problema ali ambiental, a questão das ilhas de calor. O que são as ilhas de calor? Então, vamos observar a imagem. Então, nós temos aqui a área rural, né? Área residencial, a área comercial, a cidade. Aí, novamente, né? A área residencial, um parque, a área rural. Então, as ilhas de calor é a alteração de temperatura nos centros urbanos. Então, nós temos, né? Essa linha aqui que mostra a temperatura. E aí, a gente vai ter o quê? Na cidade, uma temperatura maior. Por quê? Por conta do concreto, por conta do asfalto, que retém mais calor. E o ar, ele não consegue circular, né? Se dissipar por conta desses prédios. Então, acaba aumentando a temperatura nas cidades. E essa temperatura, ela pode chegar até 10 graus de diferença das áreas que possuem mais vegetação. E agora, nós vamos para a nossa primeira atividade ali, que é para você copiar e responder no caderno. Das alternativas abaixas, todas representam problemas vivenciados no espaço urbano, exceto A, poluição sonora, B, enchentes, C, moradias precárias, D, violência ou alternativa E, concentração fundiária. Agora, a atividade é com vocês. E aí Tchau, tchau. 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 Então, pessoal, conseguiram responder a atividade? Então, para quem respondeu a alternativa C, concentração fundiária, ela não representa um problema vivenciado no espaço urbano, e sim no campo. Parabéns. E agora nós vamos para a nossa segunda atividade. Essa atividade aqui, você precisa analisar essa charge e citar os problemas urbanos que podem ser observados nessa imagem. Agora a atividade é com vocês. Tchau. 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 Então, pessoal, vamos ver quais são os problemas urbanos que nós encontramos nessa imagem? Então, a gente tinha que analisar a charge, né? O que nós podemos observar aqui? Poluição do ar, o esgoto a céu aberto, que acaba poluindo a água, a retirada da vegetação. Então, são problemas urbanos que observamos nessa imagem. Para você que acertou, parabéns. E a nossa última atividade, ela também é sobre uma charge, né? Essa charge aqui, ela faz referência a qual problema social urbano. Então, leiam com atenção e respondam à atividade. Tchau. 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 Então, pessoal, conseguiram responder a atividade? Essa charge aqui, ela faz referência a qual problema social? Para você que respondeu moradias precárias, está de parabéns. Então, a gente pode observar o menino com seu pai querendo morar também numa casa e ter uma vida feliz. Esse problema urbano, ele afeta milhões de pessoas no continente americano. E essas moradias precárias, geralmente, elas estão ali inseridas em áreas de risco. Parabéns para quem acertou. Bom, gente, essa foi a aula de hoje, onde nós podemos identificar os principais problemas sociais e ambientais dos grandes centros urbanos da América. Eu espero que vocês tenham aprendido e encontro vocês na nossa próxima aula. Música Música Música